E aí Eu vou lançar o ó O ó ó Ó vai ser até doido ó Nossa Senhora e aí Parece que escurar aqui é melhor Olha lá, Maurício É agora, Maurício Olha lá, você Você tá doido É igual o Jack Chan, velho Nossa, quase duro Vai lá, Maurício Joga a mão pra nós ver Você acerta lá Olha, quase deu certo Vai lá, Maurício Vai lá, com calma Nossa, quase, Maurício Ô, Dudu Você quer uma fotógrafa Você vai tirar uma foto boa pra mim Vem cá que eu vou te fazer a posição Eu não consigo um dia em dia Vem cá que eu vou te fazer a posição Vem cá que eu vou te fazer a posição